Tão claro é amor, foi meu pai, foi quem me fez E a dor de exercer, me tornou, me tornou, me tornou e fez Tão claro é amor, foi meu pai, foi quem me fez E a dor de exercer, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou e fez E a dor de exercer, me tornou, me tornou, me tornou, me tornou e fez Para ti, te amei, foi quem me fez E a dor de exercer, me tornou e fez E a dor de exercer, me tornou e fez E a dor de exercer, me tornou e fez E a dor de exercer, me tornou e fez E a dor de exercer, me tornou e fez E a dor de exercer, me tornou e fez E a dor de exercer, me tornou e fez Eu amei, 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 amei. Eu amei, 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 amei. Eu amei, amei. Eu amei.